Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações Imagem do riacho seco com muita água para o açude do castanhão Vocês que nos visitam ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho E visite também o canal do amigo Firmino Expedições Visite e se inscreva Agora vamos para o vídeo com Firmino Expedições Com essas águas belíssimas indo ao açude do castanhão São 350 quilômetros que essas águas precisam percorrer até ao açude do castanhão Olha como está limpinha, transparente aqui Logo na saída do CAC para o Dentro do riacho seco, logo logo vai estar transparente em todo o seu percurso E mais ou menos de 7 a 8 dias essas águas estão chegando lá no açude do castanhão Já está com 3 dias hoje, então 9, 10, 11, 12, 4 dias Essas águas foram liberadas aqui dentro do riacho seco Quem não é inscrito aí no canal, se inscreva aí para ajudar o canal Dá aquele joinha, por favor pessoal, valeu, um abraço, tchau E até o próximo vídeo, valeu pessoal Tchau 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 Tchau